Gente, eu não vou receber nada, porque os estudantes, eles têm, podemos dizer que um salário, mas só de 100 dólares, por isso, isso não é nada. Minha amiga, que agora é médica, trabalha no centro de câncer e recebe só 3.500 rubros, 100 euros no total. Para uma família, como vocês já podem ver, então, em frente de nós, mais um carro e mais um casamento, muitas festas e muitas noivas aqui que fazem o casamento de 20 anos. Com 20 anos e o salário de 100 euros é impossível viver na Rússia, ou mesmo para pagar o apartamento, vocês precisam mais de 150 euros.